olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer um pedido da nani gomes é um ponto fantasia tá contém 12 carreiras ok esse ponto ele é múltiplo de 34 mais 5 então primeiramente eu vou fazer 34 mais 34 mas 34 e assim por diante lá no final eu acrescento mais cinco correntinhas extras então a primeira carreira vou fazer 123 correntinhas para subir 1234 aqui na quinta correntinha um ponto alto aqui no seguinte 23 pontos altos tá ficando assim com quatro pontos aqui no começo ok uma duas três correntinhas eu vou pular aqui ó 1 e 2 aqui no terceiro um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas popular aqui 1 2 3 aqui na quarta correntinha um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas popular 1 2 3 aqui na quarta correntinha um ponto baixo 1 2 3 correntinha um ponto baixo 1 2 3 correntinha pulo 2 aqui no terceiro faço aqui um ponto alto no seguinte 2 3 4 agora é só repetir novamente tá 3 correntinhas pulo 2 no terceiro um ponto baixo 5 correntinhas 5 correntinhas pulo 3 na quarta correntinhas pulo 3 na quarta correntinha um ponto baixo 5 correntinhas pulo 3 na quarta um ponto baixo 3 correntinhas pulo 2 no terceiro eu faço meu grupinho de 4 pontos altos então aqui ó segundo a segunda carreira uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas vou vir aqui na primeira correntinhas vão vir aqui na primeira correntinha vou vir aqui na primeira correntinha 1 um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas 1 2 3 4 5 correntinhas 1 2 3 4 5 correntinhas 1 ó ao lado do ponto alto tem uma correntinha então é aqui nessa correntinha que eu vou fazer meu ponto alto tá aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto aqui eu tenho três quatro cinco e aqui na correntinha 6 ok uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas então aqui ó tem um ponto alto aqui na correntinha ao lado dele eu faço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na correntinha ao lado do ponto alto faça um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo tá então aqui vou fazer um dois três correntinhas aqui ó novamente eu vou repetir tá ao lado do ponto alto tem uma correntinha então aqui eu faço um ponto alto aqui a seguir eu vou fazer um ponto alto para cada ponto tá aqui assim ok aqui na correntinha também eu faço um olha só vai ficando assim tá então é intercalado então aqui primeiro vou fazer assim tá aumentando dois pontos um em cada lado é que vou seguir fazendo as correntinhas depois eu repito novamente tá e assim por diante da mesma forma que eu começo eu termino então aqui a terceira carreira uma duas três correntinhas vou virar tá vou fazer mais três correntinhas de espaço vou vir aqui na argolinha e tendo com um ponto baixo uma duas três correntinhas vou vir aqui na próxima argolinha e vou fazer o meu bloquinho aqui de quatro pontos altos tá aqui três e quatro agora eu continuo fazendo três correntinhas prendo aqui na próxima argolinha com um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior tá aqui na correntinha ao lado do ponto alto vou aumentar um ponto de cada lado e aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto ok aqui 3 4 5 6 7 e aqui na correntinha 8 tá aí eu faço três correntinhas prendo aqui na próxima argolinha com um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou fazer meu bloquinho de quatro pontos altos 1 2 3 e 4 1 2 3 correntinhas vou prender aqui com um ponto baixo 1 2 3 correntinhas e aqui vou fazer meu bloquinho de quatro pontos altos 3 4 1 2 3 correntinhas vou prender aqui com um ponto baixo 1 2 3 correntinhas e aqui vou repetir novamente ok ok então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira aqui eu comecei com 3 correntinhas para dar altura e a terminei com 3 correntinhas de espaço então aqui para terminar eu faço 3 correntinhas de espaço e um ponto alto ok então carreira 4 uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas vou vir aqui ó na correntinha ao lado do ponto alto um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui na correntinha ao lado do ponto alto um ponto baixo em baixo tá uma duas três correntinhas vou vir aqui na correntinha ao lado do ponto alto um ponto alto um ponto alto um ponto alto 2 3 4 uma duas três quatro cinco seis sete oito e nove correntinhas popular dois aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte 23 e aqui na correntinha 4 uma duas três correntinhas ouvir aqui ó a correntinha ao lado do ponto alto um ponto baixo 12345 correntinhas aqui vou repetir novamente ao lado do ponto alto um ponto baixo aqui na correntinha tá 12345 correntinhas aqui vou repetir novamente ó um ponto baixo 12345 correntinhas aqui na correntinha um ponto baixo ok agora vou repetir novamente aqui uma duas três correntinhas aqui na correntinha ao lado do ponto alto um ponto alto aqui no seguinte 23 e 4 aí eu faço 9 correntinhas pulo 2 e vou continuar aqui a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ok então quinta carreira vou fazer três correntinhas vou virar aqui na argolinha um ponto alto dois e três ok uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu vou fazer a mesma coisa tá então aqui ó na correntinha vou fazer aqui um ponto alto aqui no ponto seguinte 23 e 4 tá uma duas três quatro correntinhas correntinhas aqui eu vou contar 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha 1 ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas pulo aqui um ponto alto bem no seguinte 1 ponto alto 2 3 e aqui na correntinha 4 uma 2 4 1 2 3 4 1 2 3 correntinha 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4 1 2 3 4 aqui na próxima argolinha 1 ponto alto 2 3 4 4 agora é só repetir a mesma coisa uma duas três correntinhas aqui na bolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui na correntinha vou fazer um ponto alto aqui no seguinte 2 3 e 4 uma duas três quatro correntinhas por um dois três quatro aqui no quinto na quinta correntinha um ponto baixo e assim eu vou ok vai ficando assim ó